Por sorte eu desviei Passei do lado, ainda fotografei Sobrevivi ao casamento Da minha instabilidade com insegurança Nem tudo é feito pra você Ninguém precisa te agradar Seu passaporte VIP, vitalício do universo Acaba de expirar Por que perguntar é seu direito E responder foda-se é o meu Por que acho seu discurso puro De quem quer dar aula e não entendeu Por que sua personalidade forte É um jeito torto de dizer Que você é chata pra caralho Absolutamente chata pra caralho sim Pode perguntar, meu bem A hora que eu vou chegar A hora que eu vou sair Pode perguntar, meu bem A roupa que eu vou usar A hora que eu vou chegar Por que perguntar é seu direito E responder foda-se é o meu Por que acho seu discurso puro De quem quer dar aula e não entendeu Por que sua personalidade forte É um jeito torto de dizer Que você é chata pra caralho Que você é chata pra caralho Absolutamente chata pra caralho sim Pode perguntar é seu direito E responder foda-se é o meu Por que acho seu discurso puro De quem quer dar aula e não entendeu Por que sua personalidade forte É um jeito torto de dizer Que você é chata pra caralho Absolutamente chata pra caralho sim Por que perguntar é seu direito E responder foda-se é o meu Por que acha seu discurso puro De quem quer dar aula e não entendeu Por que sua personalidade forte É um jeito torto de dizer Que você é chata pra caralho Absolutamente chata pra caralho sim Pode perguntar é seu direito E responder foda-se é o meu Por que acha seu discurso puro De quem quer dar aula e não entendeu Por que sua personalidade forte É um jeito torto de dizer Que você é chata pra caralho sim Por que acha seu discurso puro De quem quer dar aula e não entendeu Por que acha seu discurso puro De quem quer dar aula e não entendeu Por que acha seu discurso puro De quem quer dar aula e não entendeu